Capítulo 62 Influência Poderosa Satanás é um inimigo vigilante, atento ao seu objetivo de dirigir os jovens no modo de proceder inteiramente contrário ao que Deus aprovaria. Ele bem sabe não haver outra classe que possa fazer tanto bem como os rapazes e moças consagrados a Deus. Os jovens, quando corretos, podem exercer poderosa influência. Pregadores ou leigos de idade avançada não podem ter, sobre a juventude, metade da influência que os jovens consagrados têm sobre seus companheiros. Estes deveriam sentir a responsabilidade que sobre eles pesa para tudo fazer por salvar seus semelhantes, mesmo com sacrifício de seus prazeres e desejos naturais. Tempo e mesmo meios, o que for necessário, devem ser consagrados a Deus. Todos os que professam piedade devem sentir o perigo dos que estão sem Cristo. Breve terminará seu tempo de graça. Os que poderiam ter exercido influência para salvar pessoas, se houvessem seguido o conselho de Deus, e, no entanto, não cumpriram seu dever por egoísmo, indolência ou por se envergonharem da cruz de Cristo, não só perderão sua própria salvação, mas terão sobre suas vestes o sangue dos pecadores. Essas pessoas terão de dar contas do bem que poderiam ter realizado, se houvessem sido consagradas a Deus, porém não fizeram por causa de sua infidelidade. Os que provaram as bênçãos do amor remidor não repousarão, nem poderão fazê-lo, sem que todos com quem se associam tenham entrado em contato com o plano da salvação. Os jovens devem perguntar, Senhor, o que queres que faça? Como posso honrar e glorificar teu nome sobre a terra? Pessoas se perdem em torno de nós, e a grande responsabilidade de ganhar almas para Cristo pesa sobre os jovens. Os que frequentam a escola poderiam exercer influência em favor do Salvador. Mas quem menciona o nome de Cristo? Quem é visto insistindo conter na preocupação com seus companheiros para que abandonem os caminhos do pecado e escolham o caminho da santidade? Essa é a direção que os jovens crentes devem tomar, mas não o fazem. Está mais em harmonia com seus sentimentos, unirem-se aos pecadores no divertimento e no prazer. Os jovens têm uma vasta esfera de utilidade, mas não a veem. Oh, se eles utilizassem agora suas faculdades mentais para procurar meios de se aproximar dos pecadores prestes a perecer, a fim de lhes tornar conhecido o caminho da santidade, e mediante oração e súplica vir a conquistar ao menos uma pessoa para Cristo. Que nobre empreendimento! Uma vida para louvar a Deus por toda a eternidade, uma alma para fruir a felicidade e a vida eterna, uma pedra preciosa em sua coroa para brilhar, qual a estrela para todo o sempre. Porém, mais que um pecador pode ser levado a se desviar do erro para a verdade, do pecado para a santidade. Diz o Senhor por meio do profeta, Aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo brilharão como as estrelas do céu, como um brilho que nunca se apagará. Daniel capítulo 12, verso 3 Então os que se empenham com Cristo e os anjos na obra de salvar os que estão a perecer serão ricamente recompensados no reino do céu. Vi que muitas pessoas se salvariam, caso os jovens estivessem no lugar em que se deveriam achar, consagrados a Deus e a verdade. Mas, em geral, assumem uma posição em que se lhes deve dedicar contínua obra. Do contrário, eles próprios se tornarão do mundo. Muitos jovens são uma constante fonte de ansiedade e aflição. Lágrimas são derramadas por sua causa e são arrancadas do coração dos pais angustiosas súplicas em seu favor. Todavia prosseguem, descuidados em relação à dor produzida por seu procedimento. Cravam espinhos no peito dos que dariam a vida para o salvar e fazer com que se tornassem aquilo que Deus designou que fossem, por meio dos méritos do sangue de Cristo. Rapazes e moças, vi que Deus tem uma obra para vocês. Tomem a cruz e sigam a Cristo, ou serão indignos dEle. Enquanto permanecerem em descuidosa indiferença, como podem dizer qual seja a vontade de Deus a seu respeito? Como esperam ser salvos, a não ser que, como servos fiéis, façam a vontade de seu Senhor? Os que possuirão a vida eterna terão agido corretamente. O Rei da Glória os exaltará à sua direita, enquanto lhes diz, Muito bem, empregado bom e fiel. Como poderão dizer quantas pessoas lhes seria possível salvar da ruína, se em vez de atentar para seu próprio prazer, estivessem realizando a maior obra possível na vinha do Mestre? Quantas almas estão sendo salvas através dessas reuniões para conversação e música? Se não podem apontar uma alma assim conquistada, devem mudar de rumo imediatamente. Comecem a orar pela salvação das pessoas, acheguem-se a Cristo, bem próximo a seu lado ensanguentado. Seja sua vida adornada por um espírito manso e calmo, e ascendam a ele suas fervorosas, contritas e humildes petições em busca de sabedoria, a fim de terem sucesso não apenas em confirmar sua salvação, mas salvar a outros. Orem mais do que cantam. Vocês não têm mais necessidade de oração que de cânticos? Jovens, Deus os está chamando para trabalhar, trabalhar para ele. Façam uma inteira mudança em sua orientação de vida. Podem realizar uma obra que os que ministram em palavra e doutrina não conseguem realizar. Vocês podem alcançar uma classe a quem o pastor não pode influenciar. Comecem por casa, em sua família, na vizinhança, entre os próprios amigos, os que desejam trabalhar para Deus. Encontrarão ali um ótimo campo missionário. Essa obra missionária é uma prova que lhes revela sua capacidade ou não para servir em uma esfera mais ampla. Em nossa obra, o esforço individual conseguirá muito mais do que se possa calcular. É pela falta disso que almas estão perecendo. Uma pessoa é de valor infinito. Seu preço é revelado pelo Calvário. Uma pessoa ganha para Cristo será um instrumento em atrair outras, e haverá um resultado sempre crescente de bênçãos e salvação.